Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cristian Neves e seja você também muito bem-vindo a mais um vídeo de notícias automotivas aqui do nosso canal, que são notícias aí diárias, ou seja, todos os dias, 11 horas da manhã, você vai ter uma notícia aqui, um vídeo voltado para a área automobilística, do que está mais atual nesse mundo, né, ou pode ser um lançamento, um flagra, ou quem sabe, uma notícia como essa que você está vendo aqui hoje no nosso canal, tá? Lembrando que também nós temos avaliações automotivas de diversas marcas e diversos modelos, e esse vídeo você vai encontrar aqui também, porém, esse vídeo todos os dias, 18h45 da tarde, certo? Bom, querido, sem enrolação, e é o seguinte, chegou até aqui, deixa o like, eu já estou apelando para o like, tá? Se você não quer se inscrever, não tem nenhum problema, mas o like, por favor, pelo menos isso, certo? Seguinte, vamos lá, já não chega, vamos dizer, Onyx, né, tirar aí a Chevrolet, tirar Bluetooth, internet do carro e Android Auto, recentemente fizemos um vídeo aí, aqui, onde fala que Volkswagen tirou a VW Play, né, dos modelos intermediários da linha Nivus, né, e da linha T-Cross, e agora, meu querido, mais uma vez aí, tem mais uma novidade desse mundo automobilístico, que sim, né, tudo indica que a Fiat vai parar de fabricar, a partir de 2023, né, o Fiat Toro a diesel. Isso mesmo, isso mesmo, enfim, quer conferir comigo? Fica comigo até o final desse vídeo, para você ver quais são as mudanças aí que a Fiat, junto com a Stanets, né, estão aí pensando em fazer, inclusive, algumas reviravoltas aí, né, até tudo indicava que falava que a Land Track seria lançado como Peugeot, tudo indica que agora vai ser, está praticamente, simplesmente pega o batido e ponta virada, vai ser lançado aí como Fiat até então, porém, não sabe qual será o nome, se vai manter como Land Track ou não, certo? Bom, queridos, vem comigo, é reportagem, nós estamos hoje num site bem diferente, estamos no site do Portal Terra, tá bom? E reportagem aqui de Sérgio Quintanilha, tá? E diz o seguinte, o Fiat Toro perderá versões a diesel em 2023, veja porquê. Segundo o site Altos Segredos, o Fiat Toro vai manter o motor TD350 somente na versão Ranch, tá, para beneficiar picape Land Track. Então, ou seja, só na versão topo de linha, que você vai encontrar agora, tá, a partir de 2023, a motora diesel, né, para que possa aí vir, né, tentar galgar seu espaço no mercado aí, né, a Land Track vai vir aí sim, essa 100% a diesel. Diz o seguinte, o Fiat Toro vai reduzir a oferta de versões a diesel a partir de 2023. Segundo o site Altos Segredos, o motor 2.0 turbo diesel deverá ficar restrito a Ranch, né, uma das versões topo de linha da picape monobloco da Fiat. A reportagem é assinada por Marlos Ney Vidal, de Minas Gerais. Atualmente, o Fiat Toro, né, tem quatro versões equipadas com o motor TD350, que é a Freedom, né, a partir de 190 mil, Vulcano a partir de 205 mil e a Ranch aí a partir de 213 mil reais e a Ultra, né, que seria 215 mil reais. 213 a Ranch e 215 a Ultra, né. A reportagem do Altos Segredos não diz, na verdade, né, a versões Freedom e Vulcano ficarão restritas com o motor T270, que seria a versão com tração 4.2, ou qual ganharão a opção Flex 4x4. A opção, né, do motor Turbo Flex 1.3 de 185 cavalos, com tração 4x4, foi usada pela Stanley Sinojip Renegade Triwok, que é produzida na mesma fábrica da Fiat, né, da Fiat Toro, em Goiânia, Pernambuco. E eu não sabia, pessoal, vamos fazer uma observação aqui, eu nunca imaginei que no estado de Pernambuco existia uma cidade chamada Goiânia, e pior que existe mesmo, certo? Eu acabei de pesquisar aqui no Google e realmente existe. É possível que esta versão T270 4x4 seja uma opção destinada apenas para a versão Ultra, tá? Mas qual é a razão de mexer numa picape que, desde o seu lançamento, é uma mina de ouro para a Fiat e lidera com folga a sua categoria? Segundo Altos Segredos, o objetivo é abrir espaço para o inédio Fiat Land Track, né, como eu falei para vocês, né, então, para ver se essa nova picape, e até então a Fiat nunca teve uma picape média, vamos dizer assim, né, então, com esse lançamento, que até então seria como um Fiat, seria como um Peugeot Land Track, e não um Fiat Land Track, né, e como eu falo aqui, originalmente, a picape Land Track seria vendida pela Peugeot, mas as tantes decidiram lançá-la como a marca Fiat. Ao contrário da Fiat Strada e do Fiat Toro, a Fiat Land Track, que poderá ter outro nome, né, não será uma picape de carroceria monobloco, e sim uma carroceria sobre chassi. Com isso, terá aí um porte maior e vai concorrer no segmento de pick-ups médias, né, na notícia de que a picape Land Track será da Fiat e não da Peugeot foi dada pelo canal Motores e Ação do jornalista Freire Neto. O guia do carro teve acesso a um áudio em que uma fonte da Peugeot revela que em rede de concessionárias foi comunicada que a picape será vendida apenas pela Fiat e que a marca francesa vai se concentrar em carros de passeio apenas, certo? Sabe por que a Fiat tem a melhor década, enfim, é outra reportagem, mas enfim, e aí, agora sim, né, eu lembro que eu fiz uma outra reportagem, um outro vídeo voltado para essa questão aqui do Launch Track, né, que seria lançado como Peugeot, a galera caiu o pau matando, dizendo que se fosse lançado como Peugeot, não iria ser vendido. Agora vamos lá, galera, vamos botar aqui os pingos nos is, né, o Peugeot 208 tem praticamente todo o conjunto mecânico igual do Fiat Argo, né, vamos dizer assim, é a carcaça, o design da Peugeot com o conjunto mecânico da Fiat. E qual a diferença, cara, desse carro ser lançado como Fiat ou ser lançado como Peugeot, entendeu? Vamos supor que ele fosse lançado como Fiat, porém com mecânica da Peugeot, né, e aí? Você compraria um carro desse só por conta de ter um símbolo da Fiat na grade ali e ser vendido pela Fiat? Enfim, cara, esse é o conjunto que vai levantar muitas controvérsias. Diga aqui o que você achou em relação aí à queridinha do Brasil, né, vamos dizer assim, boa parte das suas versões da Fiat Toro perder o motor a diesel. Deixa aqui embaixo nos comentários. Se inscreva se você não for inscrito no canal, tá, e também deixa o seu like que ajuda muito, certo? E eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, aquele abraço, tomo junto, pessoal, e tchau, obrigado!